Conheça o projeto Centro de Elevação da Consciência, a primeira cidade em luz do Brasil. O link vai estar no primeiro comentário fixado deste vídeo. Olá amados irmãos, sejam bem-vindos ao canal Plutarco, e vamos direto para as informações. Presença eu sou sempre te guiará, Saint Germain canalizado por James Mack Comineau. Eu sou seu Saint Germain. Venho neste momento oportuno, nesses momentos de continuar a encontrar-se, encontrar-se cada vez mais, na vibração mais elevada, vocês todos estão fazendo isso. Nós observamos você. Sabemos de suas frequências vibracionais mais altas. Não o tempo todo, certamente, mas cada vez mais você se encontra em comunhão com a natureza, sentindo a unidade ao seu redor, experimentado o amor, conhecendo, lembrando-se da presença eu sou dentro de cada um, pois esta presença eu sou que nunca os desviará. Ela sempre o guiará no caminho que você precisa, para se mover momento, momento, momento. É assim que vocês precisam começar, a se expressar momento a momento. Não viva no passado, e nas memórias do passado, e na programação do passado. Em vez disso, encontre-se no momento, e não apenas focado no futuro. Pois o futuro virá. O futuro já está aqui, e você já está nesse futuro. Saiba que é um processo. É uma transição pela qual vocês estão se movendo, e essa transição, os levará para as frequências vibracionais mais altas, e para as dimensões mais altas. Mas, para fazer isso, você deve deixar de lado o passado. Você deve deixar de lado as preocupações. Você deve deixar de lado o medo. Você deve deixar de lado a raiva. Tudo isso deve ser substituído pelo conhecimento da unidade, o conhecimento da presença eu sou dentro de você. Sou o que sou. Todos vocês são isso. E é preciso apenas o aumento contínuo da vibração dentro de você. Conscientemente, conscientemente faça isso sempre que encontrar a oportunidade. Sempre que esse momento chegar a você, encontre-se nessas vibrações mais altas. Saia do marasmo. Saia da depressão. E novamente, saia das preocupações e do medo. Pois eles não têm lugar para onde você está indo ou, em muitos aspectos, onde você já está. Você só não sabe ainda, você não percebe totalmente o que já está lá. Não, não totalmente acendido, mas movendo-se rapidamente agora, através desse processo de ascensão. Porque mais e mais de vocês estão abandonando esses apegos mais antigos, essas coisas que continuariam a retê-los dentro da ilusão tridimensional. E mesmo sabendo que é uma ilusão tridimensional, você está muito à frente do pacote, você pode dizer. Pois, como vocês ouviram muitas vezes, vocês são os mostradores do caminho. Vocês são os que estão liderando o bando, liderando o caminho, mostrando o caminho. Mas para fazer isso por si mesmo, você deve compreender plenamente que você já é o caminho, a verdade e a vida. Assim como Yeshua foi. Assim como todos vocês estão agora. Saibam que vocês são a consciência crística crescendo dentro de cada um de vocês. Crescendo dia a dia, momento a momento. Você é essa consciência de Cristo. Vocês são a presença e eu sou ganhando vida dentro de cada um de vocês. E quanto mais você percebe isso de momento a momento, você pode dizer plenamente que chegou. Não chegou a estação final, pois não a estação final. Há sempre a viagem. Há sempre a viagem. Mas todos vocês estão nessa jornada para alcançar um ponto culminante, ou um crescendo de tipo, que os ajudará a perceber plenamente, de uma vez por todas quem vocês realmente são. Eu sou Saint Germain, e deixo vocês agora em paz, em amor e unidade, e a chama violeta continua a purgar todo o velho e a trazer o novo. A nova e eterna aliança, que todos vocês são. A paz e o amor estejam com vocês. Ponto mensagem de Maria. Ouçam meu chamado. Meus amados filhinhos, sofro como nos tempos de Jesus, ao vê-lo carregando a cruz. Sofro por cada um de vocês, pois sendo as dificuldades que enfrentam. O que podemos fazer é lhes pedir que tenham fé, e a certeza de que estamos presentes e fazendo o possível. Hoje, mais uma vez, venho despertá-los. Venho chamá-los para que venham a mim. Muitas coisas estão acontecendo neste planeta, neste universo, nesta galáxia, porém, ainda não chegou o momento das revelações, para não causarem um mal maior. Vocês já devem saber, que esses seres que estão sendo retirados possuem tecnologia avançada, e poderiam explodir a vida deste sistema. Assim é preciso calma, prudência e discernimento. Este planeta suspira, tem vida e abriga quatro reinos encantados e seria imprudência, atacá-los de frente, mas tenham a certeza de que tudo está sendo feito, até com certa rapidez. Peço-lhes que se cuidem, que orem e protejam suas vidas na parte que lhes toca. Essa escuridão a cada dia perde a força, mas ainda tentará até o fim destruí-los. Eles os conhecem muito bem, e sabem chamar-lhes atenção com novidades fantasiosas, desviando-lhes do caminho correto. Já foi dito que soltem, todos os nós, e que se desprendam das coisas deste mundo. Isso tudo são celas prisioneiras. Usem tudo o que precisarem mas sem apegos, certos de que isso ficará na terra pois disse nosso amado Jesus, meu reino não está aqui. Eu, Maria, ativo os espelhos para que os autoconvocados vejam, e sintam esta transição, e o que podem fazer para colaborar com as herarquias que se desdobram, para, poupá-los de um mal maior. Essa escuridão ainda vai oferecer coisas como balsamos curadores mas tenham fé, e discernimento e saibam permanecer diante da grande luz, em oferta de suas vidas como ele lhes deu exemplos de fidelidade ao criador de todas as coisas. Vocês podem achar que está demorando para acontecer tudo o que foi escrito, mas digo que tudo já está acontecendo, por isso lhes peço que, resguardem-se, estejam mais recolhidos, mais despertos e preparados, para todos os eventos climáticos que poderão ocorrer. Nossas crianças precisam ser protegidas, porque elas são o futuro da nova vida. Amados filhinhos, como eu gostaria de passar-lhes outras mensagens, mas por hora deste alimento que precisam. Creiam no Criador Absoluto, creiam no Messias Salvador, creiam nas herarquias que, estão presentes, e tudo fazem para encaminhá-los em segurança até atravessarmos o grande portal. Enquanto aguardam a chegada do Mensageiro, orem, meditem, façam silêncio e inundem este planeta com energia do amor absoluto, com energia da alegria pois todos nós estamos apreciando o nascimento da nova vida. Vão limpando seus mundos internos, enfeitem o altar de seus corações, com a água da paz, colocando no vaso principal as flores com o perfume do amor absoluto pois ele, nosso Rei, se aproxima desta abençoada escola e nós teremos a maior alegria em ofertar nossas vidas nas suas mãos. Filhos, creiam no Vitória que já aconteceu, creiam e tenham fé. Estamos como um exército de luz, e juntos venceremos as últimas batalhas onde as vidas deverão ser salvas, todas elas. Eu sou agradecida pela, acolhida em seus corações, eu sou agradecida aos semeadores de estrelas pois nesse trabalho humilde, muitas almas estão sendo resgatadas. Sou agradecida aos que, despertos, se esforçam para não caírem na descrença. Até breve porque se houver necessidade aqui estaremos. Venham para meus braços de mãe, eu os acolho e os guiarei até o fim. Assim está escrito. Por Edna Shoei. Se gostou do vídeo, deixe, seu like e compartilhe. Muito obrigado. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.